Vai por mim, eu sei o que você está passando. Toda vez que você senta diante da tela do computador ou diante da página em branco, vem toda aquela pressão, vem toda aquela ansiedade, aquele medo, e parece que você não sabe nem como começar a escrever, nem como começar a organizar suas ideias para poder produzir o seu livro. Isso é normal, muitos escutores passam por isso. Como começar? Como estruturar uma história? Como planejar e preparar um material que seja legível e que atraia leitores e que emocione as pessoas? Como descrever personagens memoráveis e cativantes? Como escrever melhor? Como se tornar um escritório mais competente, mais confiante? E uma vez que você tem o livro pronto, se você conseguiu chegar até o final dele, como saber que aquilo que você produziu, aquilo para o qual você dedicou meses e às vezes anos para escrever, ficou bom? Como saber isso? Eu sou Henrique Alfred Bugalho, eu sou escritor, tradutor, editor independente, e nos últimos 10 anos tenho organizado oficinas literárias, reunido escritores do mundo inteiro em língua portuguesa, discutido sobre escrita, preparado material sobre escrita, sobre publicação independente. O que eu quero fazer agora, eu quero te ajudar a solucionar alguns desses problemas e outros que você nem sabe que existem, a partir de um curso de escrita criativa que eu concebi em parceria com Escreva Seu Livro. Nesse curso, composto por 28 vídeos, mais de duas horas e meia de material, nós vamos abordar alguns dos aspectos mais essenciais da escrita, partindo desde o planejamento, desde a concepção de um trabalho, onde encontrar inspiração para escrever o seu livro, mas também como estruturar a sua história, como desenvolver personagens, como utilizar paradigmas narrativos para fazer isso, como elaborar um enredo instigante, e também o que fazer depois que o seu livro já é pronto, como revisá-lo, como retrabalhá-lo, como torná-lo mais poderoso para chegar às editoras, se for o seu objetivo, ou ao público leitor, caso você decida seguir pela rota independente. O fato é que existem várias técnicas literárias que podem ajudá-lo. Algumas delas têm 2.500 anos de existência, já são conhecidas há muitos séculos, enquanto outras são mais novas, derivadas de uma linguagem mais ágil, como a do cinema, como a da televisão. Posto que a linguagem e as narrativas se transformam e se modernizam também. A nossa intenção é que você se torne um autor muito mais autoconsciente, que você saiba exatamente o que você está fazendo e por que você está fazendo. Em tese, qualquer escritor deveria ser capaz de justificar cada escolha que ele fez ao longo da escrita do seu texto, mas a intenção também é que você se torne um leitor mais competente. Você nunca mais vai ler um romance, vai ler um conto como você lia anteriormente. Mesmo se você for um autor estreante, alguém que está escrevendo o seu primeiro livro agora, decidiu escrever o seu primeiro livro, ou mesmo se você já for um autor experiente, com algum tempo de estrada, mas que vira e mexe, se depara com certas dificuldades, e com bloqueios e com angústias e dúvidas, esse curso vai ajudá-lo a conhecer essas técnicas e também como utilizá-las, pois é um curso totalmente prático, com vários exercícios de escrita e que vai contribuir para você dar um salto qualitativo na sua carreira. A inspiração é importante, mas é a técnica, conhecer as técnicas, saber o que você está fazendo que diferencia os grandes autores dos amadores. Assim como qualquer texto escrito deriva de um número determinado de letras, e palavras, e você pode escrever uma infinidade de obras a partir dessas letras e palavras, o mesmo vale para as técnicas. Se você conhecer um número amplo de técnicas, você poderá utilizá-las para escrever os livros mais variados possíveis, seja uma ficção mais comercial, seja um livro mais popular, que poderá atingir um grande público, seja uma ficção mais sofisticada, voltada para um público mais selecionado e mais artística. Por isso eu convido você a conhecer o curso Descrita Criativa do Escreva Seu Livro clicando no botão abaixo, aprenda a domar a escrita, aprenda a se tornar um escritor consciente. Obrigado por sua atenção, eu espero você no curso. Abraço.